Música Porta-voz Partido Socialista de Timor considera a necessidade do Presidente da República a sua aprova orçamento retificativo. E a conferência da imprensa quinta-não e a sede nacional PST valide Porta-voz PST Lívia Antónia Guterres Ateten, reladei de semana tolu Presidente eleito Atusimu Posse Tambanei a necessidade do aprova orçamento retificativo. Tamba Presidente Sessante, apesar de lei, la dejan bele calabele. Reladei de semana toluona Presidente eleito Atusimu Posse Tambanei la ia necessidade do aprova orçamento ratificativo. Tamba Presidente Sessante apesar de lei, la dejan bele calabele. Iha itane etica política Itabe Atusimu Posse Sante da Dalcona Tu irlo los ne organiza processo que dossier entrega CNAR para Presidente Fon do que para estudar Fale Projeto Lei Orçamento Ratificativo Atus Promulga Sua Excelência Atusimu Posse Orçamento Atusimu Posse Estudatã Se promulga Orçamento Ratificativo Halu Itahan Atusimu Posse Itahan Mille Mil Mille 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL